Música Música Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é encanto seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha tereza Música Sou jardineiro e com muito orgulho Eu desempenho minha profissão E vira e mexe a vizinhança chama E eu atento de bom coração Tudo que eu faço a tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover que não está na capela Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha tereza Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha tereza São as crianças E a minha tereza Casinha verde, você acabou de ouvir João Carrini e Capataz Antes conferir o milionário José Rico Saudade de minha terra Eu volto já já trazendo a última sequência do programa Fique ligado Violada, volta já 6 e 41 Vida de supermercado real Pra você que quer economia Venha comprar o melhor mercado Para o seu dia a dia Lugares inteligentes pra fazer suas compras Ou melhor a sua guia e produtos Pra ajustar frutas e padaria Supermercado real As melhores governas pra você aqui tem Supermercado real Nossa satisfação é servir o fim Supermercado real Tudo que você precisa para o seu carro Você encontra na Automecânica Regis Autopeça e suspensão Injeção eletrônica Motor Troca de óleo E troca de óleo total Cambio automático CVT e DSG Direção Freios Escapamentos Alinhamentos 3D E balanceamento Com equipamento de última geração Que somente a Automecânica Regis tem E mais serviços de eixo autosocorro Automecânica Regis Boa 28 Quadrão Lote 10 Vila Nova Santa Rita do Araguaia Poli 363 5 10 15 1 6 9 9 6 3 1 28 8 8 9 15